ZYA 250 Nova TV em Tempo Uma emissora afiliada ao SBT Governo Federal estuda taxar motoristas que trabalham para empresas de transporte por aplicativos Jovem é morto com 13 facadas após noitada em bar no mutirão A vítima passou a madrugada bebendo neste bar que fica na esquina da rua Mais de 2 mil pescadores trabalham ilegalmente no Amazonas O Governo Federal tem essa medida, essa atitude de menos Brasília, mais Brasil Nós estamos aqui para dar uma satisfação para o nosso setor artesanal Nova Igreja Matista apresenta espetáculo dedicado a jovens na Grande Circular E na última reportagem da série em homenagem a Manaus Passeio ao passado e ao futuro do nosso símbolo máximo O Teatro Amazonas No final do século XIX, quando alguém falava sobre arte A primeira coisa que as pessoas pensavam era no Teatro Amazonas Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora Muito boa noite para você Motoristas que atendem por meio das empresas de aplicativos de transportes estão no alvo do governo federal para que passem a pagar impostos Atualmente esses trabalhadores não contribuem para o sistema e mais tarde vão gerar gastos para a Seguridade Social Eles estão por toda a cidade Mais de 20 mil motoristas prestam serviços para as empresas de aplicativos de transportes em Manaus Com o desemprego, essa se tornou uma fonte de renda para muitas famílias A equipe econômica entende que eles devem pagar impostos porque em algum momento recebem serviços prestados pelo Estado O principal buraco está na Previdência Social Não é tanto assim que nós recebemos, nós temos uma falsa ilusão que o motorista e o aplicativo chega ao teto de 60 mil reais Não chega, chega até 30 mil reais porque tem muitos custos com IPVA de carro e outros impostos que a gente já paga atualmente A preocupação da equipe econômica é com as contas da Previdência Já que esses trabalhadores não contribuem para o sistema e mais tarde vão cair na dependência da União Seja por aposentadoria, por idade ou benefício da prestação continuada Quando você insere um tipo de proposta como esse do governo federal de tributar na figura do prestador de serviço do Uber, do Cabify e de serviços similares Você está agregando um custo que não vai pesar só para a empresa, vai pesar também para o próprio prestador de serviço Mas os motoristas não são os únicos Todo e qualquer trabalhador informal faz parte do grupo-alvo Como por exemplo profissionais do ramo da beleza, consultoria, assistência técnica, eventos, serviços domésticos e muitos outros Caso os impostos sejam aprovados para essas categorias Será mais um item que será acrescido aos custos cobrados dos clientes Agora a gente fala de polícia Hoje pela manhã um homem foi assassinado com 13 facadas depois de sair de um bar na Zona Leste de Manaus 13 facadas no abdômen e nas costas tiraram a vida de Adriano Pereira de Souza O crime aconteceu na rua Ibicaré, antiga Circular 2, no multirão Zona Norte A vítima passou a madrugada bebendo neste bar que fica na esquina da rua Quando foi por volta de 8h30 da manhã, ele saiu para retornar para casa Mas segundo testemunhas, foi perseguido por três homens Quando chegou ali naquele ponto, onde os moradores ainda limpam os rastros de sangue Ele foi esfaqueado e morreu O sangue tomou conta da rua Adriano não tinha nenhuma passagem pela polícia A Delegacia de Homicídios e Sequestros agora vai investigar o caso A polícia ainda prendeu um homem que estava dentro do bar onde Adriano bebia Ele tinha um mandado de prisão aberto por não pagar pensão alimentícia E a polícia prendeu o último envolvido no assalto a uma concessionária de carros em julho deste ano O jovem de 20 anos é apontado como o autor do tiro que atingiu a perna do proprietário Samuel dos Santos Lima estava foragido há três meses Ele é suspeito de cometer um assalto a uma concessionária de veículos no bairro São José Ele foi preso quando visitava familiares no bairro Colônia Antônio Aleixo Extremamente perigoso Durante a ação ele atirou no proprietário da loja Inclusive a munição ainda continua alojada em seu corpo O crime ocorreu no dia 3 de julho deste ano Nesta imagem de uma câmera de segurança do estabelecimento Samuel aparece anunciando o assalto junto com outro comparsa Outros dois homens que não aparecem nas imagens também participam da ação criminosa De acordo com a polícia no dia do crime os suspeitos pensaram em cada detalhe Primeiro eles solicitaram o motorista por aplicativo Pararam próximo ao terminal 5 na avenida Alameda Cosme Ferreira E foram andando até a concessionária onde anunciaram o assalto que fica a poucos quilômetros daqui O Jackson e o Alex foram presos no interior do estado Cumprimento de mandato de prisão O Hugo foi preso numa ação nossa também no bairro Japim E o Samuel agora preso no bairro Colônia Antônio Aleixo O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus Feito pelos advogados do cozinheiro Vitório Delgato Um dos envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos em 29 de setembro Mais informações com Mariana Rocha Exatamente o pedido de habeas corpus feito pelos advogados do cozinheiro Vitório Delgato Foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça Um dia após a Justiça também ter negado o pedido de habeas corpus Feito pelos advogados de Alejandro Valeico Os supostos envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues Que foi morto no dia 29 de setembro Permanecem presos Eu volto com você no estúdio Muito obrigado Mariana Veja a seguir Seminário discute possível extinção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica O Fundeb Agora são 18 horas e 25 minutos O Jornal em Tempo volta já O Jornal em Tempo volta já